Os Espíritos, veja só, Maria Santíssima solicitou ao nosso irmão Bezerra de Menezes que nos alertasse em diante dos problemas que nós enfrentaríamos no mês de outubro. Falou que nós orássemos e vigiássemos e acendêssemos as velas ungidas. Eu disse, repito, falo, todas as nossas velas são ungidas. Se você recebeu, é como aquela loção fluídico medicamentosa que as pessoas recebiam em suas casas, no mundo inteiro, pela ação dos Espíritos, daqueles que têm fé dobram os joelhos e pedem, porque quem está numa situação de vício tem que dobrar os joelhos e pedir. O orgulho derruba e derrota todos esses que se negam a se envergar e a reconhecer os seus erros. A humildade de querer aprender. E esse mês está bem complicado. as coisas estão piores do que vocês imaginam, piores. É incrível que muita gente acha que é normal degolarem crianças. Olha, gente, antes disso acontecer, os Espíritos falaram para a gente que aqueles erodianos estavam reencarnados. e a gente vê que tem muitos desumanos que não se comoveram naquela época com que fizeram com aquelas crianças e continuam não se comovendo aqui porque se tratam dos filhos dos outros. filhos, só se incomodam e querem injustiça quando isso acontece dentro da sua casa ou com seu filho ou com seu neto, talvez nem seus sobrinhos, talvez não se importem, talvez com os filhos, talvez netos, tamanha a incapacidade que certos seres humanos têm de ter amor em seus corações. Aliás, essas pessoas talvez sejam desprovidas do dom de serem pais ou de serem mães porque para ter em seu coração odioso esse tipo de sentimento, o ódio é o fracasso do amor na vida desses seres. E Maria Santíssima, sabendo disso, eu sei que todos aqueles que desencarnaram estão muito bem amparados. Mas também sei que todos aqueles que provocaram o desenlace estão, já estão passando ou ainda vão ir para o vinagre, mas para o vinagre mesmo. São situações que depois você vai olhar a condição desses seres humanos, não só daqueles que praticaram o ato, mas desses seres humanos, em todo o mundo que acha que isso é normal. Você sabe que isso acontecia muito para quem tem memória ali naquele Império Romano, os Neros, os Calígulas, os Dioclicianos, os Herodianos, que não era só um. Então, aqueles imperadores, aqueles imperadores, eles não ficavam muito tempo no poder, a maioria morria envenenado ou trucidado pelos inimigos que se fingiam de amigos do lado deles. As coisas não vão ficar só feias do lado de lá, mas do lado de cá também. Maria Santíssima nos alertando para que nós ficássemos vigilantes. E ficar vigilante, gente, não é você ficar feito uma estátua, sem fazer nada, feito aqueles soldados britânicos, aquela guarda britânica que fica lá, na frente dos palácios que nem piscam. Mas, oração e vigilância ali, é para que você cuide dos sentimentos que você tem, sabe por quê? Porque às vezes você pode estar preocupado com o que está acontecendo lá, no Oriente Médio, e você está sendo um terrorista aqui, com as suas palavras, com as suas atitudes, com as pessoas que estão do seu lado, fazendo terrorismo na vida das pessoas. Oração e vigilância, para não cair em tentação, como afirma o Cristo no Evangelho, para não cair em tentação, é para você usar todo o conhecimento que você tem, se é que você tem, se é que você aprendeu alguma coisa com a mensagem dos Espíritos, desses últimos meses, desses últimos anos, principalmente, para ver se você conseguiu se tornar um ser humano melhor, ou se aquele personagem, você, das encarnações anteriores, de 2019 para cá, quantos amigos você fez, e quantos inimigos você tem? Presta atenção, quantos inimigos? Às vezes você pode achar que você não tem nenhum inimigo, mas será que você não criou nenhum inimigo? Será que você não trata as pessoas como inimigas? A mensagem de Maria Santíssima foi clara? Clara como foi a mensagem trazida em Fátima para aqueles três pastorinhos que sofreram nas garras daquela igreja naquele tempo? Por dizerem que tinham visto Nossa Senhora, que Nossa Senhora tinha falado com eles, que Nossa Senhora estava conversando com eles, passando ensinamentos, lições sobre vida, sobre eles, sobre o que aconteceria com Portugal, o que aconteceria com a Europa, depois o que aconteceria com o mundo, e aqueles homens, como os de hoje, como eu falo homens, é gênero, tá? O gênero, o homo sapiens, tal qual naquele tempo, que não acreditaram, mesmo se dizendo serem representantes de Deus, mesmo usando vestimentas, dizendo que representam Deus, que falam em nome de Deus, ou que falam em nome dos Espíritos, ou que fazem coisas junto aos Espíritos, mentira, mentira, uma mentira deslavada, se tem ódio no coração, se odeia alguém, não tem amor. Enquanto o ódio estiver ali presente em suas palavras, a falência do amor, continua na sua alma. Aquela mesma perseguição que aqueles pastorinhos sofreram, e depois a Lúcia, a pobre irmã Lúcia, foi privada de sua liberdade, porque ela sabia demais. Ela sabia demais e não podia sair falando as coisas que ela viu e ouviu. Foi isolada do mundo, de todos. os tempos de agora não são diferentes. Quando nós falamos a vocês as decepções que viriam com pessoas que dizem ser cristãs, dizem ser cristãs. Nem estamos falando lá dos outros credos religiosos, nós estamos falando daqueles que dizem ser cristãos. Cometem barbárias a fim de prejudicar os seus semelhantes para terem vantagens. Vantagens que até alcançam por algum momento. Alcançam. Mas é por pouquíssimo tempo, porque o tempo das trevas chega ao fim por meio da ação das próprias trevas que consomem-se uns aos outros e destroem-se uns aos outros, porque eles não são amigos de ninguém. não são amigos. Eles apenas trabalham por interesse, ensinam àqueles que estão ao seu lado apenas o interesse e cada um está realmente rasgando a sua fantasia e mostrando a sua verdadeira face. Esta é a razão porque há essas migrações planetárias. Espíritos que migram em bandos, em legiões, em multidões de planeta em planeta, mesmo que os aqui desprovidos de conhecimento, desprovido de discernimento, digam que não, não, Deus não vai deixar? Não vai deixar? Não, o ser humano vai usar o bom senso? Você acha que tem? Esse mês de outubro, como nos alertou Nossa Senhora, ainda não terminou. Não terminou. E não se assustem quando vocês ouvirem sobre coisas ruins que irão acontecer aqui dentro do próprio Brasil. vindos por esses exemplos, por esses maus exemplos que aconteceram ali no Oriente Médio para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, não fiquem espantados. Oração e vigilância. Porque o mal, pelo seu desespero e pela força com que eles andam em suas trevas de vida, se acham no direito agora ou estão se sentindo amparados para cometerem qualquer ato daquele nível e ainda serem chamados de heróis. nós estamos vivendo esse momento que Nossa Senhora nos mostrou nesse mês de outubro que até 31 de outubro muita água barrenta, muita água vermelha, muita água suja vai passar debaixo da ponte. a dor o medo a insegurança vai chegar a bater nas portas de cada um mesmo aí os debochados aqueles que nunca acreditam que isso vai acontecer pois Nossa Senhora ela não joga palavras fora só diz para nós nos resguardarmos resguardarmos a nossa família e vou dizer uma coisa a vocês a grande maioria vai fracassar porque não vai conseguir resguardar a família você vai ter surpresas desagradáveis e na sua própria família quando esses atos acontecerem você vai ficar espantado com aqueles do seu lado vão falar puxa vida até que enfim chegou aqui a expurgação é no planeta é o ser humano mostrando a sua verdadeira face mostrando realmente quem é quem muitos não levam a sério as mensagens dos espíritos muitos não acreditam estava agora há pouco conversando aqui com Júlio Jesus sobre isso muitos não acreditam não se importam muitos estão com a mente feitos zumbis manipuladas materialistas fingindo serem cristãos fingindo acreditarem nos espíritos fingindo porque o monstrinho enrostido está ali já mostrando seus dentes ferozes e as suas garras já está sendo mostrado todos querendo devorar o cordeiro mas todos não conseguem chegar perto do cordeiro porque o cordeiro está sempre um passo adiante de toda essa maldade certos dias atrás o Carlos Ramirez nos disse que muito das pessoas que eles tentaram e tentam ajudar eles falaram assim olha nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance mas foi quase que como um fracasso porque eles mesmos os espíritos gostariam que todas as pessoas que os tivessem ouvido tivessem absorvido tudo aquilo que lhes foi passado na alma para que as pessoas pudessem amenizar os seus corações e tirar esse ódio esse ódio mortal de sua alma o sentimento ele é muito mais forte muito mais superior à inteligência a inteligência mal usada ela atrasa a evolução do ser e os seres humanos estão perdendo uma grande oportunidade até mesmo aqueles que andaram com Jesus que riram dele debocharam dele atiraram pedras nele e era Jesus aí esses infelizes desencarnaram viram a caca que fizeram até hoje não saíram do umbral de vergonha estão naqueles vales escuros sem qualquer luz porque eles têm vergonha de mostrar o seu rosto por terem atirado pedras no Cristo ou até alguns outros que já são sem vergonhas e continuam atirando pedras no Cristo sabe quando atiram pedras nos seus irmãos quando xingam seus irmãos quando usam palavras bem pensadas para atingir seus irmãos a fim de querer destruir uma fé aí a gente vê que pouquíssimos são aqueles que realmente sabem o que é fé abram os olhos antes que a internet caia fique muito atento fique muito atento a tudo porque o que já aconteceu de coisas ruins lá pelas bandas do Oriente Médio está prestes a acontecer aqui e o discurso é o mesmo eu não sei como é que tem gente que ainda consegue pensar que essa 3G não afetará o Brasil não afetará a nossa vida bem-aventurados é aqueles que em silêncio ouviram suas palavras armazenaram alimentos água cuidaram dos ovos cuidaram dos ovos e a gente vai falando vai falando vai falando a gente vai falando mas quem é que acredita quem é que cria uma estratégia é mais fácil falar ah o meu irmão não acredita ah a minha mulher não acredita ah o meu marido não acredita então eu estou aqui de braços cruzados porque eles não acreditam então eu estava esperando apenas uma desculpa para não fazer nada depois que vem a tromba d'água aquelas cabeças d'águas que descem da montanha arrastando tudo que tem pela frente é melhor arrumar um balde enfiar sua cabeça dentro para você não ter que olhar para a cara das pessoas que lhe avisaram muito embora eu não vou dizer para ninguém eu avisei vai chegar um momento em que nós não poderemos mais avisar nada 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 aí cada um use o conhecimento que tem use o conhecimento que tem olhem para o céu para o sol para a lua para as estrelas observem o que está acontecendo com a mãe natureza e como já foi avisado pelos espíritos que a mãe natureza é quem vai resolver os problemas aqui no Brasil do jeito dela para o céu para o céu para o céu e como já foi o que está acontecendo o que está acontecendo Obrigado.